Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta sexta-feira de Eta Mundo Bom, Pancrácio vai gritar para que todos da igreja ouçam que Ernesto é um farsante, assim que conseguir ver o medalhão de Candinho. Sandra vai surtar com a atitude do professor e vai exigir que alguém o tire da igreja, afirmando que ele é apenas um homem louco que não deveria ter sido permitido a entrada. Sandra ainda pergunta como é que Pancrácio se atreve em atrapalhar seu casamento. Ernesto fica nervoso e concorda com a noiva, mas fica completamente sem sotaque caipira, dizendo para botarem o louco para fora. A Anastácia fica surpresa em perceber que é o professor com quem ela já se encontrou algumas vezes na igreja, que está fazendo uma afirmação tão grave contra Ernesto em plena cerimônia de casamento. E no vídeo de hoje também veremos Eponina tentando convencer Anastácia, Pancrácio revelando toda a verdade a Anastácia, Candinho finalmente conhecendo sua mãe, Romeu pensando em encontrar Mafalda, Filomena e Clarice fazendo uma descoberta surpreendente e Candinho expondo Sandra na frente de Anastácia. Quer saber todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. Antes de continuar contando os acontecimentos, não esqueça de deixar seu like, clicando no joinha aqui embaixo e também inscreva-se, para receber todas as novidades da novela e continuar por dentro de todos os acontecimentos de Eta Mundo Bom. A propósito, comente aqui embaixo se você acha que Brás ainda tem sentimentos por Diana. Sim ou não? Me diga aqui nos comentários se você gostaria de ver Diana levando um troco de Brás. Bom, feito isso, vamos continuar o resumo. Pancrácio continua tentando convencer Anastácia de que Ernesto é um golpista, enquanto Sandra tenta de todas as maneiras descredibilizar as palavras do professor. Ela justifica a mentira utilizando o medalhão que está sob sua posse, momento em que Eponina entra em cena e confirma a história de Pancrácio. Imediatamente, Anastácia reconhece Eponina, Mafalda e Quincas, da visita que fez até a fazenda Dom Pedro II. Eponina argumenta que o verdadeiro Candinho, quando foi embora da fazenda, estava usando justamente o medalhão que agora está com Sandra. Ela, inclusive, mostra que está convicta de suas palavras, ao contar exatamente a mesma história que contou para a madame na fazenda, afirmando que fez questão de entregar o medalhão nas mãos de Candinho, pois sabia que essa era a única forma de mãe e filho se encontrarem algum dia. Quando Pancrácio aponta para Ernesto e pergunta se é ele o rapaz que foi criado na fazenda, imediatamente Eponina nega, afirmando que o homem do altar é um mentiroso. Anastácia fica chocada com o fato e se revolta com a crueldade da mentira de Ernesto. Anastácia afirma que finalmente entende o motivo de sua vela ter apagado quando ela foi até a igreja agradecer por ter encontrado seu filho, garantindo que essa foi a forma que sua santa encontrou de avisá-la sobre a farsa. Ernesto fica de joelhos aos pés da madame, implorando para que ela acredite que ele é o verdadeiro Candinho. Porém, Anastácia não se convence e grita com Ernesto, afirmando ter certeza de que ele não é seu filho, tendo Eponina como testemunha crucial. Anastácia e Pancrácio acusam Ernesto de ter roubado o medalhão do verdadeiro Candinho e tentado aplicar um golpe sujo na madame, para tentar se aproveitar de sua fortuna. Anastácia garante que no seu íntimo ela não estava feliz e sabia que havia algo de errado em toda essa história. Ernesto, então, deixa sua máscara cair definitivamente, perdendo por completo o sotaque caipira e até ofendendo Eponina. Sandra percebe que o plano foi por água abaixo e, com medo de que Ernesto seja preso, ela exige que o amante fuja enquanto é tempo. Anastácia afirma que o casamento não deve ser realizado, tendo a concordância do padre, que ressalta a necessidade de comprovação da identidade do noivo. Sandra faz a maior cena, se fingindo de surpresa com toda a história, como se também tivesse sido enganada por Ernesto. Ela é acudida por Celso e desmaia nos braços do irmão, para que haja tempo hábil de seu amante fugir. Anastácia fica desolada e desabafa com a amiga Emma, dizendo que ficou tão feliz em encontrar seu filho e agora o perdeu mais uma vez. Mas Pancrácio ouve tudo e pede calma para a madame, pedindo para conversar com ela em particular. O professor afirma que esperanças é tudo o que ele tem para oferecer à Anastácia e ela concorda em dialogar com ele. Sandra continua caída ao chão, enquanto Celso lhe segura pelos braços para que não bata a cabeça. E o médico Lauro tenta reanimar Sandra do falso desmaio. Ele lhe dá leves tapinhas no rosto, mas sem sucesso algum. Celso pede para que Lauro deixe com ele, pois ele conhece bem a irmã. Assim, Celso enche a mão e dá um baita tapa no rosto de Sandra, fazendo com que ela finalmente abra os olhos. Enquanto Ernesto tenta escapar pelos fundos da igreja, ele acaba sendo contido por Araújo e pelos oficiais do cartório, que chamam Ernesto de canalha. Mas o vigarista logo agride os três homens e consegue fugir, deixando os homens nocauteados ao chão. Ele corre feito louco e decide se esconder no dancing de Paulina. A dona do estabelecimento se assusta ao ver Ernesto e ele implora para que Paulina permita abrigá-lo durante alguns dias. Com bastante receio, Paulina acaba concordando em deixar o vigarista ficar. Assim, Ernesto garante que tudo se acertará, porque ele tem certeza de que convencerá as pessoas que têm muito mais a perder e fazem parte de seu plano, a livrarem o pescoço do golpista. Será que vem chantagem para Sandra? Anastácia pede para que Celso leve Sandra para a mansão, enquanto a madame fica na igreja para conversar com Pancrácio. Narcisa começa a fazer afirmações extremamente indelicadas sobre a situação ocorrida no casamento de Sandra e Ernesto e aproveita para provocar Ylde na frente de todos os convidados, a deixando completamente constrangida. Narcisa diz que nem a mãe de Ylde, que não era flor que se cheire, passou por um vexame desses. Ylde se irrita e pede educadamente para que Narcisa não cite o nome de sua mãe. Celso chega em casa com Sandra e ela afirma que falará com Anastácia e fará bastante drama para que a tia acredite que ela não teve nenhuma relação com o incidente do golpe. Celso joga na cara de Sandra que ele avisou que os dois deveriam ter apresentado o verdadeiro candinho para Titia, mas logo Sandra devolve a gentileza, afirmando que Celso está tão envolvido na trama quanto ela. Quando Celso cita o nome de Maria, Sandra afirma que sente ódio dela, por suspeitar que a moça tem envolvimento com a exposição do plano. Celso então diz estar arrependido de ter participado da armação de Sandra, mas a irmã afirma que agora é tarde demais para isso. A loira ainda diz que é melhor torcerem para que ninguém encontre Ernesto, pois caso contrário, eles estarão perdidos, pois Sandra tem certeza de que Ernesto vai entregar todos eles. O professor pede para que Eponina, Mafalda e Quincas o aguardem, enquanto ele conversará a sós com Anastácia. A madame chora, desolada com a situação que acabou de ocorrer. Ao ser consolada por Pancrácio, Anastácia afirma que seu único sofrimento é ter perdido o filho novamente. O professor explica que finalmente entende a dor que enxergava no fundo dos olhos de Anastácia, durante os encontros que eles tiveram na igreja, sendo este o sofrimento de uma mãe por perder seu filho. A madame afirma que sua dor é como um grito calado dentro de seu coração e se culpa porque seu dinheiro acabou sendo uma cruz que afastou seu verdadeiro filho. Anastácia revela que foi seu próprio pai que tirou o candinho dos braços dela, quando era jovem, e questiona o motivo de Pancrácio ter participado da exposição do golpista. Finalmente o professor pede para que Anastácia não chore mais, pois ainda hoje ele irá apresentar seu verdadeiro filho candinho. A madame fica sem entender absolutamente nada, e fica incrédula diante de tudo o que acabou de acontecer. Maria pede para que Quitéria e os demais funcionários da casa retirem todos os requisitos de festa antes que Sandra chegue à mansão. Mas infelizmente isso acaba não sendo possível, já que Sandra chega alguns instantes depois. Maria afirma que estava pedindo para que os demais empregados retirassem o bolo, para que Sandra não sofresse mais com o golpe que acabou de levar. Maria afirma que com toda certeza Sandra não tinha ideia de que Ernesto era um farsante, mas diz isso com bastante ironia no tom de voz. Celso acaba comentando que Sandra está bem, pois é o terceiro noivo que ela perde. A loira fica revoltada com o comentário do irmão, e exige que Celso não faça pouco dela, já que nunca havia sido abandonada no altar. E Maria aproveita a oportunidade para debochar da situação, pedindo para que Celso não trate Sandra assim, pois a loira não merece, por ter acabado de viver uma situação horrível. Sandra não engole as palavras de Maria, e afirma ter certeza de que a mão da empregada está por trás de tudo o que aconteceu, dizendo isso com ódio no olhar e sede de vingança. Maria que se cuide. Sandra oferece um pedaço de bolo a Maria, com ironia. Assim, ela pega o primeiro andar do bolo de casamento, e se prepara para arremessar em Maria. Marcelso logo percebe a intenção da irmã, e entra na frente, sendo atingido. Marcelso não deixa isso barato, e pega a sobremesa de chantilly preparada e arremessa tudo no rosto da irmã. Deu o troco. Sandra fica chocada e começa a maior guerra de bolo e de chantilly entre os irmãos, deixando os funcionários sem reação e estarrecidos. Maria pede para que o noivo pare com a confusão, mas de nada adianta. Celso e Sandra sobem em cima da mesa, e começam a arremessar tudo quanto é coisa na cara um do outro. Depois de toda a confusão, Sandra toma um banho e vai para seu quarto. Mas ela está tão transtornada que pega todos os vasos de seu quarto e os arremessa no chão com tanta força que destrói cada um deles, gritando que está com ódio de Maria e do professor. Sandra afirma que quer que Anastácia vá para o raio que a parta. É, pessoal, parece que vai vir muita maldade por aí. Pancrácio garante a Anastácia que lhe apresentará Candinho e diz que Maria lhe ajudou a esclarecer tudo. O professor chama Eponina, Mafalda e Quincas para conversar com Anastácia e ela fica absolutamente grata pela atitude de cada um deles. Pancrácio revela que levará a madame para conhecer seu filho e logo todos vão em direção à casa do professor, em um carro de aluguel. Clarice pressiona vermelho e exige que ele lhe conte se Diana colocou alguma substância duvidosa na bebida de Filomena no dia da confusão com Candinho. Assim, por se sentir acuado, o rapaz acaba confirmando que Diana fez isso. Clarice lembra que Paulina tem dificuldades para dormir e presume que Diana colocou o remédio da dona do Dense na bebida de Filomena, fazendo com que ela apagasse por completo. Vermelho afirma que Paulina o advertiu diversas vezes para não dar nenhum pio sobre o que viu, fazendo com que Clarice tenha certeza da armação, inclusive da participação de Paulina na trama. Vermelho ainda diz que provavelmente foi o comendador fragoso que ofereceu dinheiro para Diana armar todo o plano, já que foi ele quem ofereceu o jantar e bancou todas as despesas. Clarice finalmente liga todos os pontos e descobre que sua amiga Filomena foi enganada e se dispõe a esclarecer tudo entre Candinho e Filó para que os dois possam finalmente se casar o mais rápido possível, já que ela sabe que a amiga está grávida. Romeu leva Sarita para almoçar em um restaurante chique e elogia o jeito direto da jovem, afirmando que a maioria das mulheres possuem falsos pudores, motivo pelo qual ele admira Sarita por sua sinceridade. A moça afirma que as mulheres se fazem de santas, mas estão longe de ser. Sarita ainda garante ter certeza de que Romeu está interessado em uma desse tipo, e o rapaz ri, afirmando que a moça que ele ama é pura e ingênua. Sarita afirma que, nesse caso, não aconselha Romeu a se casar com Mafalda, argumentando que os homens acabam se casando com as ingênuas, mas só se divertem com as safadinhas. Assim, Sarita sugere que Romeu se case logo com uma safadinha para ter uma vida inteira de diversão. Romeu ri e se surpreende com a ousadia da dançarina, mas continua afirmando que irá para o interior definitivamente. Sarita sugere que Romeu lhe dê um beijo antes de partir, no meio da rua para todo mundo ver. Mesmo com as negativas do rapaz, a própria Sarita acaba roubando um beijo de Romeu no meio da rua. Romeu fica completamente transtornado e afirma que ama outra, motivo pelo qual Sarita não conseguirá absolutamente nada com ele. Essa Sarita não perde tempo, nem tem medo de levar fora. Quando Romeu chega na pensão, Olga está na presença de Fábio, e Fábio acaba ficando incomodado com a amizade entre ela e Romeu. Mas Olga garante que eles são apenas amigos e dá um beijo no rosto de Fábio, afirmando que ainda é cedo para maiores intimidades. Osório chega na pensão de Camélia completamente nervoso e tenta a todo custo conversar em particular com Camélia, mas não consegue. Isso porque todos da pensão estão fofocando a respeito do bafafá que aconteceu no casamento de Sandra e Ernesto. É nesse momento que Romeu descobre que Eponina está em São Paulo e pensa em encontrá-la para falar sobre Mafalda. Romeu conversa com Olga a respeito do golpe de Ernesto e fica curioso sobre o envolvimento de Pancrácio na história. Ele aproveita para dizer a Olga que precisa dialogar com Eponina. Olga sugere que provavelmente Mafalda esteja junto com a tia, já que as mulheres raramente viajam desacompanhadas. Assim, Romeu se anima e decide procurar a própria Mafalda na casa do professor e conversar diretamente com a jovem. Osório finalmente consegue conversar a sós com Camélia e revela que os resultados dos exames de Jerusa saíram. Osório diz que Lauro pediu para Camélia ir até o consultório sem Jerusa e implora para que ele possa acompanhar Camélia ao local, revelando que o diagnóstico de Jerusa é de uma doença grave. Osório começa a chorar, mas afirma que independente do resultado, deseja estar ao lado de Jerusa, motivo pelo qual quer acompanhar Camélia. Mesmo com a avó da moça afirmando que Osório tem uma vida inteira pela frente, ele afirma que a ama de verdade e quer estar com Jerusa independente do que aconteça. Assim, vendo o amor que o rapaz tem por sua neta, Camélia aceita a companhia de Osório para ir até o consultório com ela. Osório fornece para Romeu o endereço do professor Pancrácio e o rapaz parte em busca de Mafalda. Anastácia chega na casa do professor Pancrácio, na companhia de Eponina, Mafalda e Quincas. A madame afirma que quer ver seu filho imediatamente e os dois entram no local. Pancrácio é o primeiro a entrar e pede para que Candinho se acalme. Ele então pede para que Anastácia entre na casa do professor e se choca ao saber que já conhecia seu filho. A madame fica completamente emocionada ao descobrir quem é Candinho. E Candinho fica em prantos ao saber que Anastácia é sua mãe. Os dois se abraçam de maneira calorosa e não conseguem conter as lágrimas de emoção por se reencontrarem depois de quase uma vida separados. Anastácia observa cada traço do rosto de seu amado filho e fica ainda mais emocionada ao relembrar que os dois se encontraram diversas vezes na igreja, sem saber a identidade um do outro. Candinho revela que também acendia velas para encontrar sua mãe e os dois afirmam que irão rezar juntos para Nossa Senhora em agradecimento. O professor revela que descobriu a história quando ouviu Ernesto no bar afirmando que encontrou a mãe milionária, sendo que o rapaz já possuía pais. Candinho fica irado ao saber que Ernesto estava envolvido na história e revela a Anastácia que conhece o golpista e não gosta dele. Mancrácio continua revelando que Maria o procurou para pedir ajuda diante de se preocupar com a madame. Assim, Pirulito também conta que ele foi o responsável por aconselhar o professor em ir até o interior trazer Eponina, que fez o que fez por amor a Candinho. Anastácia afirma que irá agradecer a cada um deles até o resto de sua vida, enquanto Candinho surta por Ernesto ter aplicado um golpe em sua mãe, prometendo vingança. Depois de se acalmar, Candinho revela que foi Pancrácio que abrigou ele e Pirulito no momento de dificuldades e aproveita para apresentar o burro Policarpo para Anastácia. A madame até revela que o nome de Candinho seria Policarpo se ele não tivesse sido retirado de seus braços. Diante de tamanha felicidade por finalmente reencontrar seu filho, Anastácia convida todos para almoçarem em sua presença na mansão. E depois de tudo isso, Candinho revela que o professor realmente estava certo, pois tudo o que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar. Todos vão até a mansão, sendo que Anastácia, Eponina, Kinkas e o professor estão indo dentro do carro de aluguel, enquanto o Pirulito vai montado no burro Policarpo e Candinho acompanhando os dois a pé. Todos da cidade acenam, buzinam e aplaudem o encontro entre mãe e filho, enquanto eles seguem para a casa da madame. Anastácia apresenta seu verdadeiro filho para Celso, Maria e Quitéria. Quando Celso vai apertar a mão de Candinho, ele fica até desconcertado, por ser um cumprimento firme. Maria recebe Candinho com muito amor, e Anastácia agradece tudo o que a moça fez por ela. Candinho cumprimenta cada um deles com um abraço e é muito bem recepcionado. Alice chega ao local e também é recebida com muito carinho por Candinho. O rapaz fica muito animado com o luxo da mansão e começa a andar pelo local. Sandra vê a cena do alto das escadas, mas faz questão de não descer. Porém, Anastácia se lembra da sobrinha e afirma que Sandra está no quarto de isolada, momento em que Candinho pede para que a moça seja levada até a sala para conhecê-lo. Ao chegar no quarto da sobrinha, Sandra finge estar aos prantos e é consolada pela tia. Sandra faz o maior drama, afirmando estar completamente despedaçada e em farrapos. A loira diz que amava Ernesto e acabou sendo enganada por ele. Quando Anastácia afirma que irá à polícia prestar queixa contra Ernesto, Sandra convence Anastácia a não fazer isso, sob a justificativa de que sua reputação ficará completamente arruinada. Na sequência, Anastácia revela para a sobrinha que finalmente encontrou seu filho e pede para que Sandra a acompanhe até a sala. Romeu vai até a casa do professor Pancrácio e uma vizinha que fica sempre de olho em tudo o que acontece revela que todos saíram com uma madame em um carro de luxo, inclusive levando o burro Policarpo. A vizinha até afirma que pela maneira com que todos saíram, provavelmente irão demorar, motivo pelo qual ela sugere que Romeu volte outro dia. Ele descobre que Mafalda estava na cidade e garante que voltará no dia seguinte para encontrar a amada e fazer as pazes com ela. Boca de Fogo vai até o celeiro conversar com Zé dos Porcos e exige que o rapaz volte para Tapera. O rapaz confronta com Negundes e afirma que não irá voltar, pois nem o salário que deveria ele recebe para ser obrigado a cumprir exigências. Boca de Fogo fica irritada com a atitude de Zé dos Porcos, mas ele afirma que ela está fazendo isso por sentir saudades de brigar com Eponina. E os dois acabam assumindo que sentem falta de Eponina, Mafalda e Quincas. Mas é claro que Boca de Fogo não para por aí e logo vai até a cozinha atormentar Manuela e Dita. Depois de não conseguir uma boa briga, Conegundes vai até o marido Quinzinho no quarto e desabafa estar triste porque a casa está vazia. Mas logo depois cria briga até com ele. Apesar de Celso estar dando indícios de ter se tornado uma pessoa melhor e estar arrependido de suas ações passadas, Maria chama o namorado para uma conversa em particular no jardim e diz a Celso que acredita que ele seja cúmplice de Sandra em um plano para enganar Anastácia. Porém, Celso garante que não teve qualquer participação nisso, pedindo a confiança de Maria. Mas a moça afirma que só confiará nele quando tiver provas de que Celso não teve envolvimento no plano. Filomena vai até o consultório de Lauro para verificar seu estado de saúde e ele revela a Filó que ela está grávida, deixando a moça chocada. Ernesto conversa com Paulina e garante que irá se vingar de Sandra caso ela não o ajude financeiramente. Assim, ele pede para que Paulina marque um encontro com Sandra por telefone em nome dele para que ninguém desconfie. Sandra desce as escadas da mansão e cumprimenta a todos. Ela se vitimiza e deixa os convidados consternados. Anastácia apresenta Candinho a Sandra e Candinho a reconhece na hora, revelando que ela comprava pipoca com ele. Mas ele não para por aí e Candinho conta que Sandra chegou a ver seu medalhão, deixando Anastácia chocada com o fato. É agora que a loira vai ser desmascarada. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar no joinha aqui embaixo e também clicar nesse vídeo que está aparecendo na sua tela. Estou te esperando! Tchau! 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 Tchau!